É que é o campeonato mais difícil do mundo. Quando você imagina que um Grêmio, com o tamanho do Grêmio, com a força do Grêmio, com praticamente cinco anos de vitórias, de conquistas, dentro e fora de campo, quando você imagina que um Grêmio passa por essa dificuldade, com um gigante como é o Grêmio, passa por um momento difícil como esse, você imagina esses clubes de médio porte, como você falou. É muito difícil porque são clubes que já sabem em que lugar da tabela vão estar. Não é diferente no Cuiabá, embora tenha, você frisou bem aí, o dono tenha muita condição financeira, mas isso não é sinônimo de resultado. A gente sabe que dinheiro não é sinônimo de resultado. Para isso é preciso os profissionais corretos, para isso é preciso um mínimo de planejamento, e que esse planejamento seja bem construído e seja mantido, embora venham as dificuldades, porque vocês sabem muito mais do que eu, o futebol não existe receita exata. Então, esse campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, onde largam já, no início, pelo menos dez equipes prontas a serem campeãs desse torneio. Outras cinco brigam e podem ser surpresas. E por aí as outras cinco também já sabem que vão brigar nesse lado, nessa posição da tabela. Então, eu repito, não tem essa receita. É muito importante você manter um planejamento ao mínimo de construção, não dá para ficar mudando o caminho a todo momento. E quem muda muito de caminho não sabe onde quer chegar. E isso é muito perigoso no campeonato tão difícil como é o campeonato brasileiro.